A minha pauta trata sobre a cultura das cervejarias artesanais aqui na capital e a gente resolveu fazer ela a partir do momento que a gente começou a observar que essa cultura está em constante crescimento, tem vários grupos discutindo, frequentando esses bares de cervejas artesanais, enfim, e o crescimento desse tipo de mercado aqui na capital e até em outras regiões do estado. O que mais me chamou atenção nessa pauta foi o fato da conscientização que as pessoas e os clientes estão tendo no requinte, no fazer a cerveja, ao beber, fazer combinações com pratos, e isso está em constante crescimento aqui dentro da capital e acredito que é um mercado muito bacana a ser explorado. A minha pauta era sobre o novo shopping Bourbon Vale, que inaugurou agora na Assis Brasil recentemente, e como os comerciantes de rua da região receberam a chegada desse novo shopping. A produção da pauta teve algo curioso, que foi ouvir os comerciantes e nas respostas deles, ouvi algo que era... eu não acreditava que eu ia ouvir aquelas respostas, porque todos gostaram da vinda do shopping. Eu pensei que eles não gostariam por uma concorrência que chegaria, mas todos colocaram a vinda do shopping como algo positivo, que ia atrair mais movimento e mais consumidores. A minha pauta era sobre as profissões mais temidas, então a gente entrevistou árbitros de futebol, uma professora de matemática e um oficial de justiça. Foi interessante, porque a gente viu o lado deles, dessas profissões, que eles são taxados de odiados pela população, mas na verdade eles gostam muito do que eles fazem, eles passam por vários problemas por causa disso. Me chama a atenção que eles realmente amam o que eles fazem, tanto o árbitro quanto o oficial de justiça, a professora, e eles não têm mais medo dessas coisas que acontecem com eles, para eles eles já levam isso com um bom humor. Eu estou fazendo as fotos para a pauta do escotismo. Então a gente foi até um grupo escoteiro, acompanhou um sábado deles, que é o dia que eles se encontram. Estavam os lobinhos, os escoteiros, os sêniors e os adultos, que vai até 21 anos. Então a gente acompanhou de atividades deles, aprendeu como é que funciona o esquema, e cada uma dessas fases, desses ramos, tem uma atividade específica que praticam, né? Então a gente viu um pouquinho de tudo isso para publicar no próximo impresso. Então eles estão lá pela paixão, assim, é no amor, e eles realmente gostam, assim, as crianças também, elas tinham com perna quebrada lá, sabe? Ele não podia fazer as atividades, mas ele queria estar no meio, queria estar com os amigos, queria estar na terra, assim. Isso foi bem legal. Tchau. Tchau.